Entrevista a CNN, Javier Milei humilha Lula. O presidente argentino Javier Milei criticou as declarações do presidente Lula sobre o conflito em Gaza. E escancara toda a sua hipocrisia, toda a sua indignação seletiva e os seus ataques baixos e rasteiros ao Estado de Israel e ao povo judeu de maneira geral. Sua opinião merece as declarações do presidente do Brasil? Não estou de acordo, não estou de acordo. Me parece condenável que hagan esse tipo de condenas. O que passa é que aí há uma posição ideológica. Não casualmente você me está nombrando a todos socialistas. É dizer, os socialistas têm doble vara. Se as dictaduras são socialistas, estão bem. As dictaduras estão mal, sejam de direita, de esquerda, de o que você quiser, de arriba, de baixo, estão mal. Esos não. Se os dictadores são deles, estão bem. Lula continua passando vergonha ao redor do mundo, não feliz em gastar mais de 3 bilhões de reais. Gente, 3 bilhões de reais é uma cifra, é uma quantidade de dinheiro abissal. Abissal. Assim, com 10 milhões de reais, você resolvia a vida de muitos hospitais que atendem SUS e que estão absolutamente deficitários, mal estruturados, com filas gigantescas. Assim, com 10 milhões de reais, você resolve a vida de muitos hospitais. Imagina com 3 bilhões de reais. Estou fazendo questão de ressaltar, porque às vezes, até por a gente se acostumar a falar nessas cifras monumentais, às vezes a gente se esquece da proporção, da quantidade de dinheiro que a gente está falando. Então, o Lula, não satisfeito em gastar 3 bilhões de reais, o nosso dinheiro, para ele, os seus ministros, a Janja, passearem ao redor do mundo e não trazerem absolutamente nada de volta em investimento, em políticas públicas, em inovação, em tecnologia e desenvolvimento para o Brasil, ainda são humilhados, mundo afora, por estadistas, como é o caso do Milley. Vamos falar sobre esse caso, sobre essa entrevista do Javier Milley. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Vou pedir também o seu apoio para a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Se você é da cidade, conhece alguém da cidade, não é, mas quer apoiar da mesma maneira, se inscreve aí no Projeto Muda São Paulo. A gente está aí rodando a cidade inteira, discutindo, debatendo, trazendo soluções. Então, se você quiser ajudar, se inscreve aí no Projeto do Muda São Paulo. Entre também no nosso canal de WhatsApp, que é onde a gente solta todas as notícias, as bombas aí, em primeira mão para vocês, quando a gente vai convocar ministro, apresentar fiscalização, representação ao Ministério Público, requerimento de fiscalização para o Tribunal de Contas da União. Tudo a gente trata primeiro no nosso canal de WhatsApp, então é muito importante você participar. E lembrando também que estamos fazendo aí o Livro Amarelo em busca de mais e mais pessoas. Nós já temos centenas de pessoas contribuindo, pessoas muito qualificadas, contribuindo para a construção do caderno de teses, de políticas públicas, de visão de Brasil, do MBL. E a gente precisa de você para fazer esse trabalho também. Então, se inscreve aí no link para contribuir com o Livro Amarelo. Bom, Javier Miley, presidente argentino, deu uma entrevista recente à CNN e expressou aí a sua discordância em relação às declarações do presidente Lula e de outros líderes latino-americanos que acusaram Israel de cometer genocídio em Gaza. Durante a entrevista, Miley criticou a postura dos líderes socialistas e afirmou que é condenável fazer esse tipo de condenação. O presidente argentino deixou claro que não concorda com as acusações de genocídio contra Israel, afirmando que é importante avaliar cada situação de forma imparcial e sem preconceitos ideológicos. Ele ressaltou que é preciso evitar julgamentos precipitados e tomar cuidado para não generalizar as ações de um país inteiro com base num conflito específico. Bom, primeiro ponto, né, em relação às acusações de que há um genocídio em Gaza. Se o Hamas ou o Hezbollah tivessem o poderio militar, tivesse a tecnologia, tivesse o armamento que Israel possui, Israel não existiria mais, né? Israel já estaria destruída. Eu devo lembrar aos senhores que eu estive em Israel três semanas antes do ataque e eu não ouvi de ninguém, né, eu não escutei de uma imprensa distante. Eu estive lá, conversei com quem mora lá, tanto, né, na fronteira sul como na fronteira norte, tanto com quem mora ali em Sderot, do ladinho de Gaza e da faixa de Gaza, sofrendo ameaças do Hamas, como também na fronteira com a Síria e com o Líbano, da população que sofre com os ataques do Hezbollah. E antes mesmo dessa guerra estourar, centenas de foguetes, centenas de foguetes já eram lançados todas as semanas contra o Estado de Israel. Israel só não está absolutamente destruída, não é por falta de vontade dos seus inimigos, é por falta de poderio militar. E é um poderio militar que hoje o Hezbollah e o Hamas não têm, mas que o Irã, com o apoio da China, com o apoio da Rússia e desenvolvendo bomba atômica, como está desenvolvendo em um estágio muito mais avançado, inclusive descumprindo resoluções da ONU, e a ONU não faz absolutamente nada em relação ao Irã, principalmente o comitê responsável por armas nucleares, o Irã, assim, muito em breve vai ter sim a capacidade de explodir uma bomba atômica em Israel. E aí, o que essas pessoas que falam hoje, criticam o direito de defesa de Israel vão dizer? Vão dizer que eles precisam aceitar serem varridos e eliminados do mapa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel, se quisesse, se quisesse, poderia destruir Gaza e a faixa de Gaza. Não o faz, porque não são os moradores de Gaza, não são os palestinos e os moradores da faixa de Gaza, ou da Síria, ou do Líbano, os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel são Hamas e Hezbollah. E esses dois são os alvos das operações militares de Israel. Vamos lembrar a história recente, tá? Em razão do volume de foguetes que era lançado da faixa de Gaza contra Israel, Israel já chegou a ocupar Gaza para impedir que eles contassem novos foguetes contra Israel. Porque cada 100 dólares que gastam num foguete para lançar contra Israel, Israel gasta 5 mil dólares com domo de ferro para se defender. Então é uma guerra que economicamente não se sustentava no longo prazo, Israel seria destruído ao longo do tempo e por isso teve de ocupar Gaza. Agora, unilateralmente, sem fazer acordo nenhum, inclusive tirando todos os judeus que moravam na faixa de Gaza, Israel desocupou Gaza e deu liberdade para a faixa de Gaza fazer o que bem entendesse, para os seus moradores se organizarem, para fazer o que bem entendesse. Unilateralmente, sem receber nada em troca, sem ter nenhum tipo de acordo, sem ter nenhum tipo de trégua, aliás, pouco tempo depois de Israel desocupar a faixa de Gaza, novamente os foguetes começaram, claro que num volume muito menor, mas voltaram a ser lançados contra Israel. E isso assim, continuamente, tá? Todos os dias. A gente não recebe notícia aqui, porque como são todos os dias, para Israel já era uma coisa comum, para a imprensa internacional já era uma coisa comum. Agora, muitas vezes a gente não tem noção disso, de que lá, todos os dias, você tinha que acionar o domo de ferro, você tem que acionar o domo de ferro para defender o Estado de Israel. Então, Israel, se quisesse, estaria dominando, ocupando ou até governando a faixa de Gaza hoje. Saiu unilateralmente, porque nunca quis governar Gaza, nunca quis ocupar Gaza. Fez isso por uma questão de necessidade. Agora, se os inimigos de Israel estivessem nessa posição, eles teriam exterminado os judeus. Porque é esse o objetivo aberto do Hamas e do Hezbollah. É bom a gente deixar essa falsa simetria que é criada com muita clareza. Agora, Milley diz outra coisa muito importante. Ele faz questão de ressaltar que as ditaduras são sempre prejudiciais. Milley diz o seguinte, se as ditaduras são socialistas, tá tudo bem. A ditadura é ruim. Seja de direita, seja de esquerda, do que você quiser, de cima, de baixo, é ruim. Para eles, não. Se os ditadores forem eles, está tudo bem. E é exatamente isso, né? As esquerdas ao redor do mundo arrotam democracia, mas muitas vezes, com raras exceções, quando os ditadores são os ditadores de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, da Coreia do Norte, aí está tudo bem, não tem problema, não tem denúncia de violação de direitos humanos, não tem grandes protestos contra o autoritarismo. O problema deles não é com ditadura, mesmo porque ditadura faz parte do próprio processo revolucionário, né? Do comunismo, que muitos deles defendem. Então, assim, inclusive doutrinariamente, inclusive do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, né? Muitos deles justificam a ditadura se for em prol da Revolução. Então, nunca tiveram problema com ditadura e nunca tiveram compromisso com democracia. O problema deles é ter ditadura de direita. E aí, o que o Milley está colocando aqui é uma coisa óbvia, e que deveria ser clara e razoável e seguida por todos. Não interessa se de direito ou de esquerda, a ditadura é ruim, não presta, é ruim. E é exatamente essa a postura do Lula. Passa a mão, entrega dinheiro, dá empréstimo subsidiado, contrata empreiteira corrupta, né? Pra dar uma mãozinha pras ditaduras amigas, e denuncia apenas aquilo que lhe interessa. E muitas vezes com denúncias falsas, mal fundamentadas ou sem fundamento. É sempre bom a gente esclarecer, porque a esquerda faz parecer que ela é a maior preocupada, a maior guardiã da democracia. Quando, na realidade, o que a gente tem visto é o contrário. Esquerdista passando o pano pro imperialismo do Putin, pra autocracia do Putin. Esquerdista passando o pano, PC do B, arrotando democracia e fazendo no Congresso Nacional sessão em homenagem a Mao Tse Tung. Então, assim, é de uma cara de pau tremenda. Isso precisa ser exposto, isso precisa ser dito com clareza, né? Escancarar. Que essa gente não tem compromisso com democracia, coisa nenhuma. Ela tem compromisso com a própria ideologia e com o próprio projeto de poder. Se não atende a sua ideologia, se não atende ao seu projeto de poder, aí, de repente, torna-se uma ditadura violadora de direitos humanos que precisa ser combatida. Isso precisa ser denunciado, e por isso que a gente vai continuar com o nosso trabalho. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.